Quem nos acompanha por aqui já viu a receita de pesto de manjericão que a gente postou. E quando você pensa em pesto, o que vem à mente? Massa! Agora venha aprender esse nhoque de abóbora pra servir com o pesto feito em casa. Asse com azeite de oliva, a abóbora cortada em cubos e descascada até dourar. E a batata você cozinha em água fervente por mais ou menos 15 minutinhos. Garante que os legumes estão bem macios e vamos começar a passar no esmagador. Então coloca a batata ainda quente, faça o purê. Por cima da batata faz o mesmo com a abóbora. Purê pronto, vamos temperar com francês pitada natural e sal com alho poró pitada natural. Esse é o tempero do nosso nhoque. Mistura tudo e vamos começar a acrescentar a farinha. Na mesa coloca meia xícara de farinha e o purê vai por cima. E então você vai começar a incorporar essa farinha na massa e vai fazendo desse jeito. Dobrando a massa por cima dela mesma e dando essa apertadinha até conseguir modelar. Não precisa sovar a massa, senão ela vai soltar água e você vai precisar botar mais farinha. Chegou a hora de fazer as famosas cobrinhas pra gente cortar os nossos nhoques. Eles podem ficar de 1,5 cm a 2. Salga bem a água onde vai cozinhar e coloca eles já na água fervente. Espero os nhoques começarem a subir. Aqueles que já estiverem boiando pode retirar com uma escumadeira. E após repetir isso com todos os nhoques, tá pronto pra servir. No prato nós preparamos uma caminha de pesto de manjericão que já ensinamos aqui no feed e servimos os nhoques por cima. Queijo parmesão ralado e não precisa de mais nada. Bora botar a mão na massa e fazer o seu próprio nhoque em casa? Faz e marca arroba pitada natural.